Gilberto Lima e Banda Piseiro de Luxo Eu tô de um gato de bom, pelo seu marido E você ficou comigo, eu tô com medo, eu tô Correndo o perigo, eu tô jurado de morte Pelo seu marido, eu tô jurado de morte Pelo seu marido Foram contar pra ele que você ficou comigo Eu tô tão medo, eu tô correndo o perigo Eu tô jurado de morte, pelo seu marido A cara do homem, tá medo até de olhar Ele só anda armado e não liga pra abraçar Você fala pra ele para de me ameaçar Que eu também sou nego broto e não nego pra matar Eu tô jurado de morte, pelo seu marido Foram contar pra ele que você ficou comigo Eu tô tão medo, eu tô correndo o perigo Eu tô jurado de morte, pelo seu marido Eu tô jurado de morte, pelo seu marido Foram contar pra ele que você ficou comigo Eu tô tão medo, eu tô correndo o perigo Eu tô jurado de morte, pelo seu marido A cara do homem, tá medo até de olhar Ele só anda armado e não liga pra matar Você fala pra ele para de me ameaçar Você fala pra ele para de me ameaçar Eu também sou nego broto e não nego pra matar Eu tô jurado de morte, pelo seu marido Foram contar pra ele que você ficou comigo Eu tô tão medo, eu tô correndo o perigo Eu tô jurado de morte, pelo seu marido Eu tô jurado de morte, pelo seu marido Foram contar pra ele que você ficou comigo Eu tô jurado de morte, pelo seu marido Eu tô jurado de morte, pelo seu marido Meu coração está sofrendo, meu consolo é chorar Fui gostar de uma mulher que não pode me amar Ela é comprometida Não consigo conformar, meu bem Mulher, mulher, edição de minha vida e tá sendo essa mulher Mulher, mulher, edição de minha vida e tá sendo essa mulher Essa mulher que lá tá não passou em clareção O ano sendo secreto, a paisagem é te sofrer Arranjei a minha vida Sofrerei até morrer, ai meu bem Mulher, mulher, edição de minha vida e tá sendo essa mulher Mulher, mulher, edição de minha vida e tá sendo essa mulher Primeira vez que eu te vi, meu coração balançou Meus olhos brilhou nos meus, meus pensamentos mudou Arrisquei a minha vida Pra ganhar o seu amor Ai meu bem Mulher, mulher, edição de minha vida e tá sendo essa mulher Mulher, 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 edição de minha vida e tá sendo essa mulher É, 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 é Sai! Bora, dozão, meu patrão Ô, nega, subão! Sou! Vai, vai, vai Gilberto Lima e Banda Piseiro de Luxo Oi, vem, não me deixe assim Tô apaixonado, desesperado, eu sou carinho Oi, vem, não me deixe assim Tô apaixonado, desesperado, eu sou carinho Oi, vem, não me deixe assim Depois que você foi embora Minha vida é sofrer O meu coração balança quando eu não posso te ver Depois que você foi embora Minha vida é sofrer O meu coração balança quando eu não posso te ver Oi, vem, não me deixe assim Tô apaixonado, desesperado, eu sou carinho Oi, vem, não me deixe assim Tô apaixonado, desesperado, eu sou carinho Oi, vem, não me deixe assim Tô apaixonado, desesperado, eu sou carinho Oi, vem, não me deixe assim Tô apaixonado, desesperado, eu sou carinho Oi, vem, não me deixe assim Tô apaixonado, desesperado, eu sou carinho Depois que você foi embora Minha vida é sofrer O meu coração balança quando eu não posso te ver Depois que você foi embora Minha vida é sofrer O meu coração balança quando eu não posso te ver Oi, vem, não me deixe assim Tô apaixonado, desesperado, desesperado, eu sou carinho Oi, vem, não me deixe assim Tô apaixonado, desesperado, eu sou carinho Balança Calma, vem, seu menino Vadivilson vai voltar Bora, seu menino Balança, meu menino Bom demais, menino Só tá começando Valeu Edilson Rocha Marcando presença aí É isso aí, garoto Tá lindo demais E a moçada que vai lá fora Pode chegar Porque o negócio já tá bom, viu E a moçada aí Tomando aquele uísque do bom Aquele abraço, viu Toda a moçada aí De Boa Vista É isso Moçada do Piauí Marcando presença aí Toda a moçada De Topo Alegre Lourdes Aquele abraço, viu R.R. Produções Gravando tudo ao vivo Meu parceiro Ronaldinho E minha amiga Raquel Aquele abraço, viu Estamos juntos Gilberto Lima E banda Piseiro de Luxo Eu já tentei te esquecer Tentei viver sem você Mas não deu Pra você tudo acabou Mas pra mim o nosso amor Não morreu Não morreu Não morreu Não morreu Porque eu te amo demais Te amo demais Eu te amo 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 Não morreu Não morreu Não morreu Não morreu Não morreu Porque eu te amo Porque eu te amo demais Eu te amo 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 Bora liga meu patrão Gasgatinho Vai balançar ao vivo hein Aí as tradições Gravando tudo ao vivo Gilberto Lima E banda piseiro de luxo O jamequim vai topar de noite O jamequim vai topar de noite O jamequim vai topar de noite Aquele abraço hein Aquele abraço É doido Isto é doido RR Gravações Gravação de qualidade O jamequim vai topar de noite 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 Olha só da animada viu O negócio tá começando a ficar bom viu Bora gozão Gilberto Lima E banda piseiro de luxo O jamequim vai topar de noite 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 Arra no caminhão, sal de madeiro, a menina vai nascer nessa balada do vaqueiro É muito pega, pega, é muito beija, beija, a menina tá tomando banho de cerveja Arra no caminhão, sal de madeiro, a menina vai nascer nessa balada do vaqueiro Arra no caminhão, sal de madeiro, a menina vai nascer nessa balada do vaqueiro Meu caminhão é top, tem banheiro, tem juveiro, tem camada, atola, roubar o cheiro Me doou voar, meu caminhão, é da condição, é da condição Vou te tocar na competição, vou continuar a noite no meu caminhão É muito pega, pega, é muito beija, beija, a menina tá tomando banho de cerveja Arra no caminhão, sal de madeiro, a galera vai nascer nessa balada do vaqueiro É muito pega, pega, é muito beija, beija, a menina tá tomando banho de cerveja Arra no caminhão, sal de madeiro, a galera vai nascer nessa balada do vaqueiro Bora, menino! E as meninas vai com a mão no capu do carracinho, hein, menino? Tá lançando! Agora com a mão no capu do carro, vai, menino! Gilberto Lima e banda Piseiro de Luxo Bota bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, que o cavalo quer correr, quer correr, quer correr O saponeiro que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr, o palеня da Lorenzo? O leitor de uíte, o leitor de uíte O leitor de uíte, o leitor de uíte O leitor de uíte, o leitor de uíte O leitor de uíte, o leitor de uíte, o leitor de uíte 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 Balanças ao vivo E a regravação Travando tudo ao vivo Olha o remorado Ao vivo Valeu Massada Lindo demais Olha o negócio bom viu Valeu Massada aí todos marcando presença aí Massada da Lagoas Massada do Piauí Massada do Mané Martins As gatinhas aí marcando presença Valeu E toda Massada do Campo Alegre Gilberto Lima E banda Piseiro de Luxo Isso Massada A gente conta com o apoio do nosso empresário Março da D20 Campo Alegre de Luz Nosso empresário Março da D20 Apoiando aí Gilberto Lima E banda Piseiro de Luxo Beleza? E meu amigo Edinho do Som Apoiando Gilberto Lima Com força aí Viajando com a gente aí Nesse interior Em todo lugar que a gente vai Meu amigo Edinho aí Sempre tá viajando com a gente aí Beleza? Esse cara é moral Sem ele eu não sou ninguém Viu Edinho? Sem você Gilberto Lima Não é nada E essas gatinhas aí Apaixonadas O cheiro Bora Gilão Alô, mano do bar Puxa e o amor da E hoje eu vou entregar Você é linda E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Faz duas semanas que eu tô te rindo E você não atende Ai, pai E mandou mensagem E você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa e o amor da E hoje eu vou entregar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa e o amor da E hoje eu vou entregar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa E você não atende Te mandou mensagem Te mandou mensagem E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa e o amor da E hoje eu vou entregar É hoje É hoje É hoje que eu sou Chega amanhã E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa e o amor da E hoje eu vou entregar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa E desce mais uma cerveja E a amassada assim comigo Assim Amassada e tomando aquela cachaça Aquele uíscomão Agora tá com o tempo de me escutar Agora me ama e que vai mudar Você acende é forte e vai doer agora Arrumei minha mal e tô caindo fora Você não percebeu mas esfriou Carro e uma rotina você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Ficar tranquilo amor eu tô um beijinho E assim A mala é falsa amor Engola o choro e bora eu tô Agora vê se aprende a não Matar minha sede e me fazer amor A mala é falsa amor Engola o choro e bora eu tô Agora vê se aprende a não Matar minha sede e me fazer amor É Agora tá com tempo de me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei a cena é forte e vai doer agora A rua é minha mãe e tô caindo fora Você não percebeu, mas se esfriou Caiu na rotina, você escutou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, pra gente A rua é falsa, amor Engana o show, engana eu, amor Agora vê se a frente é o valor Matar minha sede de fazer, amor A rua é falsa, amor Engana o show, engana eu, amor Agora vê se a frente é o valor Matar minha sede de fazer, amor Oh, negócio velho apaixonado, menino Coração rec, não aguenta, hein Bora, Nino RR Produções, gravando tudo ao vivo Esse menino é moral Bora, pedido, Nino Vamos, olha aí que pediu aí, Mariana Bora, Nino, vai, sai, vai Gilberto Lima e Banda Piseiro de Luxo RR Produções Você que pediu a Mariana, está aí, seu menino Olha, meus queridos Nasci lá na cidade, me casei na fé Linda Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela E diz a Deus, Mariana, que eu já vou embora Nasci lá na cidade, me casei na fé Linda Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela E diz a Deus, Mariana, que eu já vou embora Bora, Nino É gaúcho de verdade, de quatro porções Só o teu chão pegando e com baixa a espora Eu que tava vendo o caso complicado A Deus, Mariana, que eu já vou embora É gaúcho de verdade, de quatro porções Só o teu chão pegando e com baixa a espora Eu que tava vendo o caso complicado A Deus, Mariana, que eu já vou embora Ai! Bora, Jace, lá! Oi! Tchau, 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 tchau! Oi! Costura-se, menino! Bora, meus queridos! Quando foi um peito, o dia me tirou da cama Pegou as minhas roupas e jogou porta a ra That rip e de uma trouxa E eu sai dizendo Adêus, Mariana, que eu já vou embora Quando foi um peito, o dia me tirou da cama Pegou as minhas roupas e jogou porta a ra Que sewer REIP e de uma trouxa E eu sai dizendo Adeus, variada, que foi a ruína 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 Adeus, variadas Gilberto Lima e banda piseiro de luxo Adeus, variada, que foi a ruína 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 Seu laço de fita já laçou meu olhar E agora, e agora eu quero ser seu namorado Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis colas, são seis colas pra arranjar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis colas, são seis colas pra arranjar uma mulher Pra depois casar, tá dentro do coração Pra depois fazer uma boa conta com a chance E agora, e agora o que eu vou fazer agora E agora, e agora o que eu vou fazer agora Morena parceira, com cabelo cacheado Seu laço de fita já laçou meu olhar E agora, e agora eu quero ser seu namorado E agora, e agora eu quero ser seu namorado E agora eu quero ser seu namorado Oh meu Deus do céu Vamos seguir Sai assim de rua Radiação, 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 que sorrida com nada Radiação, menino E agora eu quero ser seu namorado Olha só, olha só Aô, meu Deus Aô, rapazes do nosso menino Bora, meus queridos Aô, já tem que ir, velho Chega a xia, senhor Aô, já tem que ir A moçada aí da cachaça A moçada tomando aquela cervejinha gerada A moçada tomando aquele liso do bom Um breguinho apaixonado aí Com a moçada aí, com a paleta de luz Toda a moçada marcando presença E a moçada do Piauí Bora, lindo Gilberto Lima E banda Piseiro de Luxo Eu tive um amor A moçada tomando aquele liso do bom Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você parece Cantador Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Canta a moçada tomando aquele liso do bom O amor O amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Cantador Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Canta a moçada tomando aquele liso do bom É isso aí meu amigo É de Gilson Rocha Fazendo parceria com o nosso sucesso Valeu meu patrão Essa ficou gravada Gilberto Lima E banda Piseiro de Luxo Se vê o que é sucesso Queria? Baixão Bora meu amigo O que eu sou? R.S. Produções Garbando que tá ouvindo Bora Boeta E a boa senhorita Aê Eu nunca pude nem dizer Eu quero ver a moçada cantando Você jamais me perguntou De onde velho pra onde vou Linda De onde velho Não importa Já passou O que me importa É saber Pra onde vou Eu quero ver a moçada cantando Minha pobre senhorita O que eu tenho é quase nada Eu tenho só um amigo Traz o que é seu e me mora comigo Vem comigo O gatinho O alpaião Do canto da fé É o nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar com a moçada Chegou Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem o violão Que é prazo de lua Tem uma varanda Que é minha Que é sua Vem morar comigo E se nega senhorita Vem morar comigo E se nega senhorita Vem morar comigo Oh, para a vida E essa é pra galera da cachaça Bora moçada do barrocão Um abraço aí Bacana ouvir Gilberto Lima E banda Piseiro de Luxo Oh, sucesso velho Esse menino morando Amor verdadeiro Só fez com você Tá um desespero Querendo te ver Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Não deu Pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Pra aumentar a saudade As lembranças Eu me sinto sem gasto Amanheço na casa Pagados na rua Essa noite Essa noite é longe Essa noite é longe Querendo te ver Não deu Não deu Não deu Não deu Pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Não deu 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 Pra te esquecer Gilberto Lima E banda Piseiro de Luxo Segura, segura, segura Cheguei em casa Fui assistir TV O espinhaço agora Queria doer Tava cansado E me deitei no sapato E a balança Começou a incomodar Cheguei em casa Fui assistir TV O espinhaço começou a doer Tava cansado E me deitei no sapato E a coluna Começou a incomodar Ai, hum Agora é minha coluna Hum, hum Tá dormindo na minha coluna Ai, hum Agora é minha coluna Ai, tá dormindo na minha coluna Chamei a velha Proveio a cuidar de mim Ela me disse Vai pra lá, miséria Quem que quer Quero mais Vai não Vai não Ei Melhor que chamei A velha Proveio a cuidar de mim Ela me disse Miséria Tô bem aí Onde saiu O espinhaço quebrado Vai durar sua coluna Sapato Ai Tá dormindo na minha coluna Ai Hum Tá dormindo na minha coluna Eu disse Ai Hum Agora é minha coluna Hum Hum Tá dormindo na minha coluna Eu disse Ai Ai Tá dormindo na minha coluna Um 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 Tá dormindo na minha coluna Ai Menino Ai Que miseria Me dá dor Bora Bora seu fone Bora meu punhado Daniel Bota pra descer Bicho Bora Simbora 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 Meu parceiro E arrega E arrega Bora rolar Bora Raquel Limbo Eu vou cansar E me deitei no sofá A brisa tá falando Eu tô Eu disse Ai Ai Eu não tô dormindo na minha coluna Eu disse Ai Hum Agora é minha coluna Ai Ai Tá dormindo na minha coluna Eu disse Ai Ai Tá dormindo na minha coluna Ai Tá dormindo na minha coluna Chamei a velha pra mulher Cuida de mim Não Não comprou É minha Se a roupa é essa Vai pra lá Ontem saiu Com o espinhaço Galera Vai durar sua coluna Chamei a velha Pra mulher Cuida de mim Vai 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 Puta O Ronaldo Bota Jogo É Ai Quando saiu Com o espinhaço Galera Vai durar sua coluna Eu disse Ai Eu disse Ai Eu disse Ai Não tá dormindo na minha coluna Ai Agora é na minha coluna Eu não disse Amor não Eu disse Ai Bora Eu disse Ai Bora Tu não tá dormindo na minha coluna Ai Tu não tá dormindo na minha coluna Eu disse Ai Eu não tô dormindo na minha coluna Ai Olha Eu disse Eu disse Mulher passa pelo menos Tó silax Um anador Ela Silax Silax Ai Ai Tu não tá dormindo na minha coluna Ai Um negócio que termina com X É Amor Esse negócio Deixa pra ti mesmo Eu falei Tira embora de viseiro Olha Tu viu que veio O espinhaço do rei Foi Meio saco aluno E tá dando certo Eu cheguei em casa Eu liguei a televisão Pra não me deitei Me levanta Tu saiu Chegou de manhã Fazer o que aqui RE gravação Tá gravando tudo ao vivo Ronaldo Parceiro velho de luxo Aí Olha aquele programa Que nunca repetiu na televisão Nós nunca assistimos A gente nunca assistiu A gente nunca assistiu É Ineto É Ineto É Ineto É Ineto Não vem o chave 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 Não dá manda Se me botando Né Vocês estudam Não, menino Nunca assistiu É Ineto É Ineto É mentira 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 Nunca repetiu Mentira Não vem o chave O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Apoia, joga baixinho Vou chamar os meninos da banda O Piriba Vai, Gilberto, vai, Gilberto Nós um menino aqui O outro cantor Vai eu Eu tô vendo aqui que nós tamo dançando Nós tamo dançando duro Nós tamo dançando duro Nós tamo dançando duro Olha aí Olha aí A coluna Aqui é a coluna É a coluna Olha aí É a coluna aí Deixa eu ver É a coluna também Eu vou ver Eu vou ver a minha Se é a coluna ou a espinhaça Eu vou ver se a minha é a coluna ou a espinhaça Vou ver, vou ver Espinhaça do velho Quebra a espinhaça Aqui eu digo que não é espinhaça não Não é nem o espinhaça Não é a coluna Tu viu que é a blada do menino Gilberto de novo Eu vou testar Eu vou testar Olha aqui pra mim Eu vou testar Eu vou testar É meu espinhaço velho Vai 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 Espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Gilberto quebrou Espinhaço do velho Este aqui tá lascado Vira as costas, vira as costas, vira as costas, aqui nós vamos tomar um remédio pra nós quebrar a mão O espiácio do vento, que é o espiácio do vento, que é o espiácio do vento O espiácio do vento, que é o espiácio do vento, que é o espiácio do vento O espiácio do vento, que é o espiácio do vento, que é o espiácio do vento O espiácio do vento, que é o espiácio do vento, que é o espiácio do vento O espiácio do vento, que é o espiácio do vento, que é o espiácio do vento O espiácio do vento, que é o espiácio do vento, que é o espiácio do vento Tu gosta da sacanagem, né? É isso aí moçada, bota e mais na brincadeira Valeu meu amigo Correto, meu patrão Tá aqui de volta, aqui na Bahia Aqui em Campo Alegre Loura Quero agradecer o meu amigo Adelson Por convidar a gente pra estar aqui fazendo a sua festa Quero agradecer de coração, meu patrão Que você tenha muitos anos de vida Muita felicidade pra você e toda a sua família Que Deus abençoe de coração Quero te agradecer por estar aqui junto com você E toda a sua família, seus amigos Obrigado por tudo Gilberto Lima e Banda Piseiro de Luxo Quem tá apaixonado aí, levanta a mão assim, ó Eu tô apaixonado por vocês, viu? E pode beber, menino, que é mais difícil Mas eu e eu vou sair daqui, menino, que é mais difícil Mas eu e eu vou sair daqui, menino, que é mais difícil Ele vai? Não vai não Porque não é legal Já são lá das asas do Pela Ciclê Vamos beber, menino, que é mais difícil Vamos beber, menino, que é mais difícil Você me ligou de estar com a saudade Hoje sem você, eu e eu vou sair daqui, menino, que é mais difícil Hoje sem você, eu juro que é tão difícil Então é difícil Vai ser cá de amor, não dá nesse jogo, eu tô só Só me quendo em fachada e quando é sexta-feira É pra rebebeteira Hoje sem você, eu e eu vou sair daqui, menino, que é mais difícil Agora que é motivo É pra rebebeteira Quem não quer ser Ouvido tem que andar O que eu não quero saber Então tchau, tchau, tchau Agora que eu vou Eu te lembro, eu saio você Amor, você é obrigado Quem não quer ser Ouvido tem que andar O verdadeiro O que eu não quero saber Aê, Badino! Gilberto Lima! Aê, tem aquela borracha Já são altas horas Estou pela cidade Saí com os amigos Pra mim, diz pra mim Você me ligou Bem de estar com saudades Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você Juro que é tão difícil Ei, 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 ei Aê, tem aquela borracha Nesse jogo é uma temporada Só brinca é de fachada E quando é sexta-feira É, tem aquela borracha É, tem aquela borracha É, tem aquela borracha Então tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Agora que eu vou Eu te lembro, você é o seu E quando é sexta-feira Você fica em casa Eu quero que sou eu E não tenho que encontrar O verdadeiro E qual é o meu Aê! Maradinho doce, pão Virumim Júlio doce, pão Alô Meu amigo Gilberto Lima e Banda Piseiro de Luxo Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragenda foi acontecer, me assomou o rei, começou por você Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragenda foi acontecer, me assomou o rei, começou por você Me assomou o velho, quebrou 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 O velho tá bom, o velho tá bom O velho tá bom O velho tá bom Me assomou o velho, quebrou Me assomou o velho, quebrou Me assomou o velho, quebrou Olha o velho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragenda foi acontecer, me assomou o velho, começou por você Olha o velho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragenda foi acontecer, me assomou o velho, começou por você Piaço do velho quebrou 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 Olha só, tá no jameguinho hein, tá com o pau, seu foneiro velho, pode chegar menino que o negócio tá bom, é o assalho do bar que ele abraça aí ó Bora Raquel Preparam aí pra nós meninos Olha a delça o meu padrão E o chamegui Cava de levantar o porró E o Eter Luz de Bada Vizeira de Luz de ao vivo A ierta do som Se gravando ao vivo E o Eter Luz de Bada Bora de novo E o Eter Luz de Bada Gilberto Lima e Banda Piseiro de Luxo Contatos para show 749-995-318-03